Olá pessoal, tranquilo? Hoje pessoal a gente tá aqui ó, tá aqui no Anacente, no Riacho, Riacho da Matinha A visão é essa aqui pessoal, coisa linda, maravilhosa Ele veio pra cá pessoal, pra mostrar mais um trabalho concluído aí ó, um piozinho, pé roxo, uma madeira violeta O guardado tem aqui pessoal viu E ali lá o fundo, não sei se vai pegar, não vai pegar por conta da claridade Lá atrás pessoal, tá a serra, mas não vai pegar não por conta da claridade Muito bom pessoal, muito bom, entendeu? Pena que aqui pra gente, a temporada das lamburas já passaram pessoal Tá um dia só o daqueles aqui viu Mas aí, a gente tá aqui ó, acompanhando essa maravilha de Deus, que é a natureza Natureza Linda, maravilhosa Pessoal, lembrando que quem quiser, esse piozinho, ele vai estar à disposição Tanto na madeira violeta, como na madeira pau ferro, angico preto e pau darco, né, que é o IP Vai estar aqui embaixo pessoal, o zap do canal Pra você entrar em contato, viu pessoal Mais uma vez agradeço aí, né, que vocês assistirem o vídeo aí Quem não for inscrito pessoal, se inscreve, deixa um like Compartilha o vídeo E é isso aí pessoal Mais uma palinha aqui do piozinho É isso aí galera, valeu, tamo junto Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.